Fala aí, louco, né? Satisfações aí também da minha pessoa aí, trocar um dedinho de prausa, juízo com a sua pessoa, falou, meu truque, né? Mais um morador aí do Pernambuco, 001 aí do, né? GRP, Grupo Rota Pernambucano, é do Valeu, eu acho massa. Viu, meu irmão? Eu por aqui, unidade é 27, do comando que é brasileiro, GCB é a família, a frequência lá é por 25.887, 108 é canaleta proibida, cujo pau nóis arrocha, nóis também não afrouxa. Valeu, meu irmão? Tá ligado que eu moro na Bahia, o paraíso é o baiano, Juazeiro, meu muntiaco, Caximblema começou na sétima pernambucana, Petrolina, palco do carregamento, produto é o coco verde, chimarrão africano é o guaiá. Né, meu irmão? Vou que me vou aqui botando pressão em busca da capital de tudo quanto é de baiana. São Salvador me aguarda para finalizações do contrato, 4 horas da manhã tá agendado com o promisso. É, 8 mil coco no lombo da nau, botei na balança, deu 20 mil quilos. Alô, meu irmão? Acabei de fazer o contorno aqui, capim grosso é a paisagem do momento, a BR-407 já não aguentou, já chorou, ficou pra trás. Né, meu irmão? Agora o show tá acontecendo, o tapetão é a BR-324, Guiriga, capital da Bahia. É meia-noite e meio que aguarda, 4 horas da matina ali no Cerrado, se Deus quiser, meu irmão, vai botar pressão e vai botar mais uma na hora combinada. Falou, meu irmão? Me conta com a cabeça feita, com o coração a milhão? É, com certeza eu cheio em parra dos pensamentos, poluído os batimentos. Ah, meu truta, a cabecinha tá feita, o coração tá milhão. O carro, graças a Deus, corresponde, né, meu irmão? E nós vai botar pressão por aqui, ok? É, com certeza eu cheio em parra dos pensamentos, poluído os batimentos. E nós vai botar pressão por aqui, ok? E nós vai botar pressão por aqui, ok?